Música Muito bem-vinda a mais um Caixa de Música, espero que você esteja bem aí do outro lado. Se está tristinho, não fique, se vai cantar hoje com a gente, ou pelo menos vai assistir assim aqui, vai ficar mais entusiasmado, assim eu espero. E se você quiser interagir com a gente, você deve fazer isso através das nossas redes sociais, arroba a Caixa de Música lá no Instagram, deixa o seu recado na última foto postada, me fala, ai Glau, se estou triste hoje, estou feliz, ou eu gostando dessa música, ou aqui tem sol, aqui tem chuva, enfim. Interaja, é sempre bom saber um pouquinho de você aí do outro lado. Você pode fazer a mesma coisa pelo facebook.com.br caixa de música. E hoje, antes de anunciar aqui os nossos convidados, eu quero dizer que nós recebemos a plaquinha do YouTube dizendo que chegamos, passamos, na verdade, de 100 mil inscritos no canal do YouTube do Caixa de Música. Olha só, eu agradeço de coração isso. E se você que ainda não se inscreveu, corre lá, youtube.com.br caixa de música. Quando a gente sobe um vídeo, você já fica sabendo. E hoje, para comemorar especialmente, fica de olho que a gente vai fazer uma live no YouTube. Talvez a gente tenta transmitir também no Instagram, a gente vai tentar fazer as duas coisas. Às 16 horas, fica ligado nas nossas redes sociais e vão ter convidados especiais, Wesley Fonseca e Pedro Valença, vai ser muito legal. Agora eu posso passar para o próximo passo, que é apresentar esses meninos e essa menina linda aqui, o bairro noivo aqui com a... O bairro noivo? O bairro noivo. Foi muita empolgação, né? O bairro noivo. Podia ser o bairro noivo, né? Pelo menos. O bairro novo. O bairro novo aqui com a gente. Gente, é um prazer ter vocês aqui. É um prazer. Essa galera tem um som muito bonito, muito especial. Há praticamente um pouco mais de um ano atrás que vocês estiveram aqui, né? Antes de lançar o primeiro disco que se chama Azul, está em todas as plataformas digitais. Corre lá, se você não conhece, corra para conhecer, você vai curtir bastante. E já vieram, já trouxeram coisa nova para mostrar para a gente. É verdade isso? É totalmente verdade. Estou parecendo a Silvio Santos, né? É verdade isso? É sim, é verdade. Nossa, é verdade. A gente está com um repertório novo agora esse ano e a gente tem tocado também o Azul, mas oscilando com umas músicas novas. Vocês têm cara de que vocês compõem toda hora. Não. Fato. A gente que convive com o Gustavo, é verdade. Toda semana tem uma música nova. Gustavo, vou apresentar aqui o Gustavo. Oi, gente, tudo bem? Um dos integrantes, compositores da banda, né? Isso. Está desde o início, fundou junto? Foi, somos fundadores da banda do bairro novo. Quem está aqui, quem fundou, acho que eu, o Gabriel e a Patrícia. A Patrícia estava junto também. Sim. Legal. Então, já que ele apresentou, a Patrícia ao lado dele. Não, não tem problema. Patrícia, seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. O Jonathan também, que é um dos vocalistas. Eu falei errado, só porque aquela hora, né? Jonathan. Ela perguntou antes. Jonathan. 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 O nome é de Joe. Joe. Tá, perfeito. Não tem como errar o final, né? Joe aqui com a gente, que é também um dos... Você compõe também, né, Joe? Eu componho, mas tipo, uma a cada três meses. Tá fazendo. A gente vai nessa média aí. Eu nunca compus a minha vida, então tá ótimo. Ele tá no baixo também, né? E no vocal. Vamos para o Henrique. Henrique. Lá? Henrique. Ele não fala. Eu não posso decorar assim, se sair fora da ordem. Henrique, seja bem-vindo. Alguém presta o microfone para ele? Henrique, seja bem-vindo. Ele no teclado. Desculpa aí, galera do... Você não fala, Henrique, mesmo? Falo. Primeira vez que ele falou em dois meses. Você tá com essa galera há quanto tempo já? Há uns três anos, né? Três anos já. Tava com a gente aqui no programa passado, né? E agora o Daniel. Agora sim eu acertei. Desculpa aí, pessoal. Não, é que eu, quando eu faço a ordem errada, eu acabo com os meus amigos cinegrafistas aqui. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Você também é na guitarra? Exatamente. Tá com eles há quanto tempo? Nossa, faz uns seis anos já. Ah, então tava com a gente também no programa passado, certo? Kelvin. Seja bem-vindo, Kelvin. Eu mesmo, muito obrigado. No violino. É, meu pequeno bebê. Seu bebê. Tem nome, seu violino? Ah, não. Ele está não nomeado ainda. Ah, entendi. É que tem uma galera que gosta de nomear os instrumentos. Humanizá-los, né? Sim. Talvez o próximo já vai ter. Kelvin, você já tá com eles há quanto tempo? Olha, é não tão princípio, mas no princípio. Ele entrou e saiu, voltou. É porque o pai dele é pastor, né? Entendi. Essas questões é bem... Foi chato, né? Sair e voltar, mas é bom que voltei, né? É bom que tá aí. Agora eu imagino que é impossível. Os dois estudam juntos e moram no mesmo quarto. Mesmo quarto. Ah, e você compõe também? Tive meu tempo, tenho que voltar. Quem são os compositores aqui, ergam o braço? Da banda em si? Da banda. Da banda. Não. Não. É, você compõe também. É, da banda em si. Mas quem é compositor aqui? É todo mundo. Quem compõe ao Gustavo, a gente vai agir em si, sabe? Nem que seja... Lá, lá, lá. Ele faz uns arranjos e tudo mais, né? O Gustavo é o nosso compositor principal. Vez ou outra a gente faz nossas participações e ajuda aí nas composições, mas... O Gustavo é o principal. Sim. E esse aqui que vos fala... Não, que vos fala seria eu, né, gente? Que lê-se fala. Eu não sou boa de português. É o Gabriel. Eu mesmo. Gabriel, seja bem-vindo aqui também. É um grande prazer estar aqui de volta. Obrigado. Muito bom ter vocês aqui. Hoje vai ter muita música nova aqui com a gente. E a gente começa com uma nova. Sim. Que é do Gustavo. Frio. Frio. Vamos lá. Tchau. Nestes pensamentos de visões boreais Vislumbrei-me ser capaz De notar teu coração Nestas luzes autorais Os meus sentimentos floresceram no ador Importando teu calor Te encontrei em meio ao frio Deste breve desamor Contemplei delírios de mansão sideral Dispensando o informal Vós que és merecedor Continuos o teu normal Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tornar-me-ei mais eficaz ao ser febril Me aquecerei do que compras em meio ao frio Tornar-me-ei mais eficaz ao ser febril Me aquecerei do que compras em meio ao frio Tornar-me-ei-me-ei mais eficaz ao ser febril Tornar-me-ei mais eficaz ao ser febril Me aquecerei do que compras em meio ao frio Que lindo, gente. Essa vai estar no próximo trabalho? Sim, se Deus quiser. Quando vocês vieram aqui outra vez, vocês estavam na expectativa que ia ser lançado, já estava tudo pronto. Para nascer o primeiro CD. Como é que foi esse ano? O disco azul que já está nas plataformas. Como é que vocês têm sentido o feedback da galera que tem ouvido? Vocês têm saído bastante para cantar. Quem quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que desde o CD Azul a gente acabou experienciando bem diferente do que a gente já tinha trilhado até agora como caminhos. Tanto como músicos, agora tendo um projeto gravado. Porque até então vocês eram um bando de amigos. Um bando no bom sentido, né? Um monte de amigos juntos fazendo música, se descobrindo muito. Vocês ainda estão descobrindo muitas coisas juntos. Mas aí vocês meio que formalizaram isso, né? A gente, eu acho que também caiu mais essa ideia da responsabilidade de até que ponto a arte pode chegar. O jeito que ela alcança várias pessoas de um jeito que a gente não tem mais o controle. Antigamente tinha gente, a gente tocava e a gente alcançava quem estava por ali. Com o CD rolando, a música vai alcançando pessoas em lugares que a gente nunca poderia ter alcançado. E melhor, falando para pessoas de formas que a gente nunca poderia ter falado. Que legal. E aí como é que vocês têm conseguido se apresentar? Porque eu sei que vocês estudam, trabalham e tal. Como é que faz? É o fim de semana mesmo, né? Porque a gente tem ensaiado geralmente nas férias, sempre que tem um tempinho feriado, né? E aí de fim de semana a gente sai para se apresentar. Quando a gente toca, a gente já ensaia automaticamente. A gente ensaia tocando, inclusive até é um grande ensaio. A gente não recomenda isso. Inclusive aqui também é um ensaio, né? Exato. Músicos Iniciantes, a gente não recomenda que vocês façam isso. Não sigam esse exemplo da nossa parte, mas a gente acaba por causa das agendas. A gente tem metade do pessoal em Tatuí, metade do outro pessoal no Nasp. A parte que está lá em São Paulo, a gente acaba só conseguindo se encontrar mais tocando mesmo. E aí quem mais quer falar desse primeiro ano aí, cantando com disco e tal? Deixa eu te falar uma coisa. Estou tomando gotinho. Vai, Patrícia, fala o que você. Sabe o que eu achei interessante? Eu nunca imaginei que a gente fosse atingir o nível de pessoas que a gente atingiu, por exemplo. Muitas pessoas, a gente viu vários relatos já de pessoas com depressão ou de que pensaram em suicídio e que se sentiram tocadas com a nossa música. Ah, que legal. Então isso foi realmente muito relevante e dá um gás para a gente continuar também, né? E querendo ou não, depois que a gente lançou o álbum, eu sou um dos mais novos da banda, eu estou com eles faz dois anos, eu acho. Mas depois que a gente lançou o álbum, a gente deu uma boa amadurecida, sabe? Sei. Porque a gente viu o feedback do pessoal e a gente foi amadurecendo junto com o álbum. A gente também percebe o plano divino atuando sempre, sabe? Porque quando a gente começa uma banda, a gente nunca pensa, nossa, vai ter um CD, vai ter... A gente vai conseguir tocar, preencher um ano tocando e todo fim de semana, é complicado, né? Mas é engraçado que a gente começou a profissionalizar, entre aspas, assim, com o álbum e tudo mais. Só que essa essência de amizade e tudo mais nunca acabou, né? Então a gente está sempre tentando levar isso, né? Tipo, estamos com um CD, estamos com tudo. Mas não pode deixar essa essência do bairro novo que a gente sempre teve, né? De amigos que começaram num grupo e que decidiram começar a tocar. Tem que continuar nesse bairro, né, gente? Claro, exatamente. Todo mundo morando nesse bairro, né? Nunca vira uma cidade, onde as pessoas não se conhecem, né? A ideia do bairro que a gente começou com essa ideia de proximidade, de intimidade, de a gente se conhecer. E é isso que a gente quer passar para as pessoas, é isso que a gente deseja com a arte. Eu sei que esse nome, com certeza, deve causar estranheza para algumas pessoas, mas eu acho, eu adoro. Porque tem essa coisa mesmo, sabe? Assim, o bairro, quando você era criança, você saía para jogar bola ali na rua, pular amarelinha, né? Todo mundo ali empresta um punhado de açúcar para quem está precisando, uns ovos, enfim. Essa coisa de comunidade mesmo, que é tão especial dentro da comunidade do Corpo de Cristo, né? A gente meio que cresceu em uma cidade pequena. Eu me lembro bem, nitidamente. Tatuí, Tatuí. Quantos habitantes mais ou menos tem em Tatuí? 150, meu? Agora está um pouco maior. Agora cresceu bastante. Mas eu me lembro quando eu era criança, sentava na frente da casa do meu avô, junto com ele, a gente chupando mexerica, e todo mundo, meu avô conhecia todo mundo por ali. Que legal. Eu sempre, meu, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu avô, conhecer as pessoas por nome, passar a pessoa, cumprimentar. Aí você foi para o NASP, aconteceu? Eu fui para o NASP e acontece. É a mesma coisa. Ou mais ou menos, porque agora tem muito aluno novo no NASP. Muita gente, né? Que legal. Mas assim, isso que a Patrícia falou também é muito legal, porque eu acho que a poesia de vocês, como ela é diferente, às vezes até do jeito que a gente se expressa nos hinos congregacionais, nos hinos mais tradicionais, chega ao coração das pessoas como um renovo, às vezes. Até de gente, poxa, não esperava vir desse caminho, né? Então é legal isso. Vocês estão de parabéns. Acho que até o próprio... Vamos cantar... Fala, desculpa, John. O próprio conceito de banda, sabe? Não tem... Você fala, ah, é uma banda adventista. Mas banda? É pouca, né? Banda? Não é grupo musical? Uma banda sinfônica? Ministério? Não chama ministério, não? É que a gente, às vezes, tende a... Ao usar algumas nomenclaturas, a gente faz confusão com elas, a gente ou deixa no pejorativo, enfim. Mas é a banda, o Bairro Novo. Vamos cantar, então? A música temporal, essa tá no disco azul. Essa tá. Sim. E você pode ouvir depois nas plataformas digitais. Se você ainda não segue o Bairro Novo, corre lá no Spotify, Deezer, Google Play, iTunes, O que mais, gente? YouTube. YouTube. É isso aí. Quando pensas que é certo e que estás com razão Quando a vida está calma Mas ainda dói o coração A verdade então chega Muda quem você é E o que era visível É trocado por fé Temporal, devastou Minha alma e o que sou Em um vento me levou Distante me deixou Foi assim que me atingiu Foi assim que me mostrou Temporal me destruiu Mas também me consertou Quando a tranquilidade está longe da paz Quando o peso da alma ainda não se desfaz A clareza que buscas A clareza que buscas Nele encontrarás Mesmo que tudo mude No caminho estarás Temporal, devastou Minha alma e o que sou Em um vento me levou Em um vento me levou Distante me deixou Foi assim que me atingiu Foi assim que me mostrou Temporal me destruiu Mas também me consertou Temporal, devastou Minha alma e o que sou Em um vento me levou Em um vento me levou Em um vento me levou Distante me deixou Foi assim que me atingiu Foi assim que me mostrou Temporal me destruiu Mas também me consertou Que linda, Joia Essa frase para você pôr no seu Twitter Temporal me destruiu Mas também me consertou Para você aí Que às vezes está passando Por um temporal difícil Isso é fantástico mesmo As adversidades podem deixar a gente Muito melhor, apesar da tristeza E tal Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente está Com essa galera de novo